As coisas em Deus são sempre muito simples, não existe complicações para nada e Deus também não exige nada de nós, Ele está sempre se doando para nos ajudar, Ele sabe quem somos nós, sabe o que pensamos, o que sentimos e sabe na dose certa, compadecendo-se de todos nós, nos ajudar. Todas essas gotas de ensinamentos são preciosas para as nossas vidas. Bendito é aquele que aprende e pratica, que viverá melhor por qualquer caminho que queira seguir. A religião não é nada mais, nada menos do que você e Deus, você e o amor, você e a solidariedade, você e você. Seja sempre melhor. Sempre ame, principalmente os que não sabem amar. Tenha paciência, tenha sempre paciência, pois é assim que as suas virtudes irão aflorar, seja disciplinado, acorda cedo, acorda sempre cedo, não esmoreça, não deixe a preguiça te roubar um único minuto sequer. Trabalhe sempre, trabalhe sempre e sempre aprenda as lições que a vida tem para te dar. Sempre. Pois a cada fase da tua vida, tu sempre terá algo a aprender, porque a sua vida vai pedir que você se adapte ao tempo, ao progresso, às pessoas e tudo que a sua mente quiser alcançar. Tudo que você ouvir, procure gravar. Tudo que você puder aprender, procure fazer. Tudo que você desejar, vai dando seus passos. Nós somos o que somos. Sabemos por onde andamos. Sabemos o que buscar. Não tenha medo, nunca. Aprenda. Faça. E viva. Deus bendiga a todos. Graças. Graças. Obrigado.